Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, seguir seu impulso do dia anterior ampliará seus horizontes, será difícil encontrar seus limites e dosar sua energia de forma realista, diminua um pouco o ritmo e tente relaxar, sua necessidade de perfeição será um obstáculo, coloque suas expectativas em perspectiva e seja mais tolerante consigo mesmo, músculos tensos são um sinal de que você tem se esforçado demais ultimamente, vá com calma, vamos deixar de lado as discussões estúpidas, você atrairá muitas pessoas indesejáveis hoje, faça o possível para evitá-las, As afluências planetárias elevarão seu ânimo, saiba que está no caminho certo, humor, você recuperará seu otimismo quando tiver tomado sua decisão final, não a questione, você ficará confuso com alguma coisa e isso prejudicará sua eficiência, você precisa de paz e mais tranquilidade do que nunca para poder se concentrar, Não se force a caminhar, você precisa se concentrar em si mesmo em um ambiente tranquilo, amor, a comunicação com seu parceiro é muito fluida, mas você pode ser excessivamente razoável, você deve se explicar para esclarecer o mistério, o incomum tem um apelo irresistível para você e você precisa escapar, seria inútil ignorar essa necessidade, Pois ela só se intensifica, divirta-se sem fazer perguntas desnecessárias, sua visão emocional realista corre o risco de ofender seu parceiro hoje, você deve ter tato para chegar a um entendimento, sem estragar as coisas entre vocês, evite assuntos polêmicos, dinheiro, seus assuntos financeiros não chamarão muito sua atenção hoje, Suas habilidades de organização serão úteis para estabilizar as mudanças de hoje nas questões financeiras, se prestar atenção a certas discussões, você ouvirá falar de algumas oportunidades interessantes de promoção, trabalho, Você não estará muito motivado em seu trabalho diário, este é o momento de descobrir quais são suas verdadeiras motivações, sua vida material de longo prazo lhe dará o que pensar, não subestime suas habilidades, imitem um arquivo ou projeto corre o risco de se tornar desproporcional, revise seus arquivos antes de fechá-los, Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.